Opa! Aqui é a Cíntia do Segredo do Emagrecimento. Tudo bem contigo? Nesse vídeo eu quero falar sobre algo que eu percebo bastante frequente com algumas pessoas que querem emagrecer. É uma situação um pouco comum, eu diria, e me chama atenção, me chama demais a atenção. Algumas pessoas com quem eu converso, outras que eu atendo, que estão aí querendo emagrecer, que estão em suas jornadas para chegar no peso desejado, eu percebo que elas pedem desculpas demais. É, eu não sei se você conhece pessoas assim, eu não sei se talvez é o seu caso, mas são pessoas que muitas vezes elas vão falar alguma coisa e na sequência, Ah, me desculpa! Ai, desculpa! Desculpa! E me faz pensar o seguinte, essas pessoas que talvez ficam se desculpando demais, eu estou falando aqui, se desculpar em situações quando elas estão sendo elas mesmas. Essas pessoas, é como se elas não vivessem realmente a vida delas. E nas situações, quando elas se permitem a ser quem elas realmente são, elas se sentem um pouco como se estivesse sendo talvez diferente, como se talvez estivesse invadindo o espaço do outro. Sabe, no fundo, no fundo, o que eu fico pensando é o seguinte, não tenha culpa, não tenha culpa por ser quem você é. Permita-se a ser quem você é, não é? Eu não sei, mas desses casos em especial que passa pela minha mente, essas pessoas que eu conheço, e hoje adianto, não é uma nem duas, são várias, são pessoas que têm um pouco de dificuldade de bancar realmente quem elas são. São pessoas que quando elas se permitem, elas parecem que, opa, dá um passo para trás e pede desculpa. Que a mensagem desse vídeo seja a seguinte, se você está sendo você, se você está honrando o que passa aqui dentro, na tua essência, quem você é de verdade, se você está honrando os seus desejos, se você sente que está assumindo o controle da sua vida, não tem que pedir desculpa, não. Não tem que pedir desculpa, não tem nada de errado, nada de mal nessa história. E, bom, que possa você talvez refletir sobre essa mensagem. Desculpe-se menos, culpe-se menos por ser quem você é. Se culpe menos por ser quem você é. Tudo bem? Essa é a mensagem da semana, eu espero que possa te ajudar, que você possa, sim, se encher de autoestima, assumir o controle da sua vida e para de pedir desculpa e vai viver, vai ser você. Consequentemente, você vai emagrecer de uma maneira mais sustentável, definitiva, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê logo em breve. Música 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 Música